A não ser assim, você tome uns 5 litros de cerveja, isso não acontece, né? Mas, geralmente é assim, fazemos umas latinhas e fazemos um monte de fritura, uma dióquia, peito, né? Mas a cerveja. É, em excesso é só. O álcool é... Tudo em excesso. É, tudo em excesso. O álcool, ele, o álcool, ele é bem calórico, viu? Vocês terem ideia? 1 ml de álcool tem 7 calorias. 1 ml. 1 ml. Tá? Imagina 1 litro, 2 litros, não sei quanto que vocês tomam, né? Então, tem que tomar cuidado com... E o álcool é só porque ele retém livre, deixa a pessoa inchada, né? Então, tem que... Isso é o que ele falou, os dentistas que acompanham o álcool, né? Pode passar. Ah, não, já passou. Peraí, qual que tinha antes desse? Ah, não, não. Tá, então pode... Bom, então agora vamos para a parte prática, né? Como que vocês vão fazer isso aí, como que vocês vão melhorar a vida. Então, como que vão fazer a reeducação? Primeiro passo. Aquela história lá do comer de 3 em 3 horas, né? Então, aqui eu coloquei a forma tradicional de vocês se organizarem nas refeições. Então, ó, o ideal são as 3 principais refeições. Café da manhã, lanche da tarde... Desculpa, café da manhã, almoço e jantar e os lanches da manhã, da tarde e da noite. Lembrando, é a maior mentira do mundo inventar que jantar engorda, comer a noite engorda, comer a noite engorda, comer a noite de dormir, meu Deus, vai engordar. Mentira, tá? Claro que a gente tem que observar o que vai convencionar. Mas, ah, comer não é como hidrata a noite engorda. Tudo mentira, tá? Então, tudo depende da quantidade e do tipo de alimento que vocês vão usar. Mas, o ideal é isso aqui, tá, gente? Quem não faz isso, se puder tentar se organizar pra deixar de 5 a 6 refeições pro dia é legal. Principalmente quem estuda à noite, né? Às vezes chega de casa atrás, não vou comer não, já são 11 horas. Comeu 11 horas da noite e engorda. Gente, o que engorda é comer mais calorias do que gasta, tá? O resumo é isso. Então, não tem muito esse negócio. Que isso engorda, isso não engorda, tá? Então, se organizem pra fazer todas as refeições saudinhas, certo? Segundo passo, olha uma coisa importante, né? Se programar e ter as coisas, ah, eu quero fazer dieta. Aí não compra nada do que tem pra comer na dieta. Aí chega em casa, tem as mesmas coisas que tinha, né? Tinha as bolachas fechadas, os salgadinhos, os nuggets lá na geladeira. Como vai fazer dieta assim? Então, o que tem que fazer? Tem que se programar, tem que fazer uma lista no supermercado, comprar as coisas e ter as coisas em casa. E uma dica interessante é não pedecer em casa. Porque se eu não tenho, às vezes eu tô louca de vontade, azul de vontade de comer um chocolate. Aí eu fuço a casa inteira, reviro a casa, eu não acho um chocolate. Tem uns que até saem pra comprar, né? Porque eu sei. Mas a maioria não vai pegar o carro pra ir no mercado e comprar um chocolate. Então, às vezes você tá desesperado pra comer, mas o inconveniente não te deixa comer. Então, logo a vontade passa. Seus estudos aí dizem, quando data, que é uma compulsão de comer alguma coisa, você esperar, dentro de 20 minutos, a meia hora passa. Na maioria dos casos. Mas, por exemplo, se não tem em casa, e você espera assim, não, não tem em casa, eu não vou comer. Põe aqui na cabeça, que logo passa. Tem umas que não passam, né? Tem umas que não passam, né? Aí você vai pegar o carro e ir no mercado. Não tem jeito. Amém. 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 Obrigado.